Super maconha encontrada mais uma vez com um passageiro no aeroporto internacional de Viracopos. Mais uma vez uma pessoa tentando embarcar com entorpecentes, com drogas. A Samyla Di tem as informações e passa agora pra gente. Foi um dos cães do primeiro BAEP que ajudou a realizar a prisão em flagrante de um homem de 26 anos que desembarcou em Viracopos com 3 quilos de skunk. O passageiro veio de Manaus e tinha como destino a cidade de São Paulo. Ele estava com uma super maconha em uma cinta enrolada ao corpo. A droga foi encontrada durante fiscalização de rotina da Polícia Militar e também da Polícia Federal. Vale ressaltar que crime por tráfico de drogas pode ultrapassar 15 anos. Samyla Di, de Campinas, para a RFTV. Muito obrigado, Samyla, pelas informações. É lamentável, mas um jovem que vai preso agora por tráfico internacional. De drogas, né?